Enquanto vagava pelo pântano retorcido, Ciri se deparou com as moeiras sinistras. As monstruosas irmãs acolheram, incertas se deveriam comer, a jovem ou entre aquela caçada selvagem. Ciri escapou antes que qualquer coisa acontecesse. Perseguida por um dos cavaleiros espectrais da caçada, ela fugiu para o pântano. Lá, Gerald perdeu seu rastro novamente. Agora ele precisa de uma nova pista. Pariu-lá em todos vocês! Pariu-lá em todos vocês! Você se incomoda com a tua cara branca? Sou todo ouvidos. O que tens para me contar? Tenho notícias sobre sua esposa. Porra dos infernos! Por que não disseste logo? Cadê ela? Por que não voltaste já com ela? Ela está no pântano retorcido. Tem comida, um lugar para morar e se mantém ocupada. Não parecia ter o menor desejo de ir embora. Sua obrigação era trazê-la de volta! Não relatar suas condições de vida! Minha obrigação era encontrá-la. E foi o que fiz. Nosso acordo foi só isso, nada mais. Ainda achas que não valho nada, que sou um cretino desprezível, não é? Pensas que sou o único responsável por tudo o que ocorreu aqui. Na verdade, é exatamente isso que acho. O mundo pode parecer ser preto e branco para bruxos como você, mas existe uma gama de tons de cinza para os meros mortais. Assim como na história da minha família. Provavelmente vai dizer que você não é o único culpado. Está certo, então. Estou disposto a ouvir seu lado da história. Com Anne, foi amor à primeira vista. Uma lança atravessou meu ombro na Batalha da Âncora, e ela cuidou do meu ferimento. Depois que me recuperei a pedir em casamento, ela chorou de alegria. Logo depois, a Tamara nasceu. E me enviaram para as cidades após isso. Um comandante militar havia se rebelado contra o rei Etain, e Foltest enviou ajuda. Foi uma batalha atrás da outra, um conflito seguido do outro. Foi uma vida de guerras. Eu quase nunca retornava ao lar, e achei consolo na bebida. Tomei tanto gosto pela birita, que não conseguia parar com ela quando chegava em casa. Certo. E então? Pulei de front em front, batalha em batalha, coletando dinheiro de soldados, enquanto Anne passava meses sozinha com o bebê. Descobri depois que ela não havia ficado tão solitária. Por quase três anos, ela encontrou consolo nos braços de um pau de Evan, um amigo de infância. Um escroto de merda. Entendeu, droga! Eu teria deixado uma pulada de cerca pra lá, apagado isso da minha memória. Mas a mulher meteu um chifre em mim durante anos, sem um pingo de consideração por mim, pelo meu amor. Como você descobriu? Voltei para casa um dia e a Anne tinha sumido. Junto. Juntei com as coisas delas. Encontrei uma carta. Ela escreveu que não me amava, que tinha me deixado por aquele viado e levado a Tamara junto. Senti-me como se tivesse sido enrabado por um cavalo. Por procurar o desgraçado. Trazê-las pra casa. Só que assim que bati os olhos nele, alguma coisa despertou dentro de mim. Algo sombrio. Utilei o puto de merda e joguei sua carcaça para os cachorros. Ana, não tenha ficado exatamente satisfeita. Pode acreditar. Dizer que ela não ficou muito feliz é pouco. Ela teve um ataque, ficou histérica e se jogou em cima de mim chutando e arranhando. No final, pegou uma faca. Teria sido meu fim se não tivesse desviado. Foi a primeira vez que bati nela. Tive que acalmá-la. Senti que não havia outro jeito. As coisas mudaram. Elas nunca mais seriam as mesmas. A Ana tentou tirar a própria vida e a minha várias vezes. Ela me alfinetava, incitava, provocava, talvez na esperança de que eu batesse nela de novo. Ela gritava dizendo que eu havia condenado a uma vida sem amor. Destruído o conceito de amor para ela. E que seria melhor matá-la de uma vez. Quantas vezes pedi desculpas. Quantas flores e presentes trouxe para ela. Ela não queria nem saber. Dois anos depois, sua raiva havia se transformado em indiferença, interrompida de vez em quando, por seus surtos de histeria e meus surtos de embriaguez. Não consigo compreender como sobrevivemos a esses anos. Mas foi o que fizemos. Muito embora, como já sabes, nem tudo fosse o que parecia. Não sei por que está me contando tudo isso. Se o relacionamento com sua mulher é problema seu, não é da minha conta. Ah, maldito bruxo. Eu já devia esperar por isso. Muito bem, então. Já que não vais trazer a Ana para casa, poderias pelo menos me contar como ela foi parar naquele maldito pântano? Ela fez um pacto com as moiras e... Eu acho que talvez tenha ficado louca. Um pacto? Como assim? Ela estava grávida, carregando uma criança que não queria ter. Pediu ajuda às moiras. Elas prometeram livrá-la do problema em troca de um ano de serviço. E mantiveram sua palavra, daquela forma distorcida delas. Como assim? A Ana deve ter pensado que a criança que estava dentro dela simplesmente desapareceria. Em vez disso, as moiras sugaram toda a força que ela tinha, forçando seu corpo a causar um aborto. Acho que foi nessa hora que ela começou a enlouquecer. Depois colocaram amarras mágicas nela, amarras que causam uma dor gigantesca perante a resistência. Uma garantia de que ela pagará sua dívida. Um pacto com bruxas? Que pesadelo. Não pode ser verdade. Precisamos tirá-la de lá. Não podemos deixá-la naquele lugar. Faça o que quiser, mas não me envolva nisso. Quer minha opinião? Se embrenhar no pântano para arranjar encrenca com as moiras, é pura burrice. O que queres que eu faça? Sente e espere até ela voltar? Vou enviar homens, irem em pessoa com eles e vamos tirá-la de lá. O aviso foi dado. O que você faz é da sua conta. Fizemos um acordo. Comprime a parte. Sua vez de cumprir a sua. A palavra dada. Bom, qual foi a última coisa aqui? O basilisco. Você tinha acabado de ser atacado. Ah, verdade. Gigantesco. Ele aterrissou bem na nossa frente. Achei que foi o nosso último sustento. Cuidado! Se eu não sobreviver a isso, poderás pegar o que quiser da fortaleza. Você vai sobreviver. Vamos mostrar a esse desgraçado no que somos capazes. Atá, por isso. Entra, por isso. Monstro, maldito. 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 A CIDADE NO BRASIL Troca! Não posso deixá-lo daquele jeito! A CIDADE NO BRASIL 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 Foi tolice minha usar o poder Eles devem ter farejado minha presença A caçada selvagem? Atrás de ti? Colocarei todos vocês em perigo se continuar aqui! Você precisa dizer ao seu povo Para bloquear suas portas e janelas E ninguém deve sair à noite! Tu? Aonde achas que vai? Agora cavalgarei até Novigrad Depois de lá, sabe-se lá para onde A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ficou e foi-se embora Ficou um vazio absurdo sem ela Então ainda há uma chance de que a CIDADE NO BRASIL Obrigado por ajudá-la Não é nada Agora que descobriste o que queria Deve estar com pressa Mas se puderes Fale logo Quero ir atrás da Ana Para libertá-la e trazê-la de volta Não acho que ela esteja lá Por vontade própria Acho que você não me ouviu Qualquer jornada no pântano É um suicídio Eu ouvi É por isso que tua ajuda será bem-vinda Não tenho mais nada Para contar a ti sobre a CIDADE Porém, se fores comigo Serei generoso com o que tenho Muito generoso Hum Umas moedas a mais Não fazem mal a ninguém Ah! Isso é bem verdade Reunirei meus homens E cavalgaremos até a guarida de baixo Podes encontrar-te conosco lá Ótimo Boa ideia Mas o que? Aí está você Escapou de medo? Desculpe A gente não viu nada O que foi aquilo? Tu que me digas Homem ou monstro? Meus homens o chamam de uma E dizem que é um monstro Mas acho que ele é um homem Só que mais feio que as fezes de Ardal Uma Que nome estranho Sim, estranho Entretanto, ele não falou nenhum outro Ele consegue falar? Mais ou menos Foi assim Eu perguntei do que ele é chamado Ele ficou lá sentado sem dizer nada Tentando enfiar um dedo do pé no nariz Aí segurei a mão dele, olhei nos olhos dele e perguntei Qual é o teu nome? Ele me olhou de maneira imbecil e gaguejou Ah Uma O apelido pegou Ele não parece ser um monstro Mas meu medalhão está tremendo Estranho Onde vocês o encontraram? Na verdade é uma história engraçada Ganhei-o no carteado História engraçada? Como? Uma vez fui a Novigrade para descansar e aproveitar os prazeres da cidade Fiquei em uma taverna e uns homens estavam lá jogando Então me uni a eles Estava com sorte nas cartas naquele dia Tirei uma mão mais incrível que a outra Passei o rodo nos filhos da puta Um dos homens, um comerciante, foi o que mais perdeu Ele havia apostado tudo que trouxera de Skellig Queria muito jogar, mas uma rodada E eu concordei Perguntei o que ele tinha para apostar e ele me mostrou aquela atração de circo Não valia muito a pena para mim, mas que se foda, pensei eu Vou dar uma chance de o cara recuperar alguma coisa A sorte não estava com ele E uma acabou aqui no poleiro do corvo Ponto final Você é um barão de verdade agora Tem até um bobo da corte Sim, se bem que acho que tem alguma coisa errada com ele Como assim? Bom, ele parece ser mais monstro que homem Mas existe uma sabedoria Uma astúcia nos olhos do infeliz Ou talvez seja a minha imaginação Já veste algo como ele? Não Mas ele não parece ser perigoso Hum? É isto mesmo E não come muito Então enquanto ele não der muito trabalho Os garotos podem se distrair um pouco Hora de ir embora Até mais Até mais Espero que encontres tua filha E que sejas um bom pai para ela Não Tchau, tchau.